São 850 milhões de reais para educação integral e ensino técnico. 700 milhões vão para o Mediotec, o programa que tem como objetivo incentivar que os alunos do ensino médio se dediquem também ao ensino técnico. Serão 82 mil vagas só em 2017. Outros 150 milhões de reais vão para o tempo integral. A meta é investir até 1 bilhão e meio de reais para a criação de 500 mil novas vagas nos próximos anos. Os recursos liberados fazem parte do novo ensino médio, que tem como objetivo estabelecer o turno integral, flexibilizar a grade curricular de acordo com o perfil do aluno e oferecer formação profissional. A medida já foi aprovada na Câmara dos Deputados e está sendo analisada pelo Senado. Hoje estudamos muito pouco de tudo. Não temos aprofundamento e nem embasamento mais sólido de nenhuma área. Por isso, senhor presidente, faço parte dos jovens que desejam mudanças urgentes na educação, acompanhado de um projeto inovador. E vejo a reforma no ensino médio brasileiro aprovada pela Câmara dos Deputados e encaminhada ao Senado Federal como um modelo inovador e corajoso. Todo mundo, na Europa, Estados Unidos, Canadá, Ásia, pratica um ensino médio flexível, onde o jovem é protagonista e definidor do seu próprio futuro, dá ênfase do ponto de vista de formação educacional que ele quer para si, que ele deseja como projeto de vida. E apenas o Brasil tem algo que pode ser definido como um jabuticaba, um ensino médio inflexível e que muitas vezes expulsa os jovens da própria educação no nosso país. O presidente Michel Temer destacou que o governo tem aliado responsabilidade social, como os investimentos em educação, com responsabilidade fiscal, como estabelecer um teto para o aumento dos gastos públicos. O objetivo é trabalhar para criar oportunidades para todos, especialmente no momento, convenhamos, aproveito para dizer, que o país atravessa momentos difíceis, um número infindável de desempregados, dificuldades muitas vezes de natureza política, mas que ao invés de nos impedir, estas dificuldades nos mobilizam, nos vitalizam, nos dão força para continuar, porque a nossa tarefa no governo é fazer precisamente o que estamos fazendo aqui, ao lado da educação, saúde, cultura e outros tantos temas, nós temos que fazer o país crescer.